Cristina Ferreira não gostou das críticas ao comentário que ela fez sobre Cristiano Ronaldo e decidiu reagir. Partilhei este post da Dona Dolores. Comparei mal Ronaldo. Está certo, escreveu esta segunda-feira de 30, a apresentadora nas Insta Stories. Cristina Ferreira foto, Instagram na última sexta-feira, Cristina disse que abordaria as voltas com a vida no seu programa, no mesmo dia em que Ronaldo oficializou o seu regresso ao Manchester United. Hoje no Cristina com vida, vamos andar às voltas com a vida. E o Ronaldo voltou a casa, disse na altura. Muitos encararam o comentário como uma comparação com o seu percurso. Sim, o Ronaldo voltou a casa. Mas saiu com dignidade e transparência, fez um comunicado com gratidão e tudo como e ele foto de um profissional com carreira limpa, lê-se numa das críticas.